Vem pra mim, vem pra mim rápido, cadê a imagem? Onde é que está o nosso Águia Dourada? Ô, Walter, que imagens são essas aqui, Walter? O que é que você está vendo aqui agora? Tem um corpo sendo retirado. Atenção, cuidado pra não mostrar corpo aí, hein? Que bairro é esse aí, Walter? Ok, Farella, nós estamos na região do Pau da Lima, onde o pessoal do Departamento da Polícia Técnica está retirando, nesse momento, o corpo de José dos Santos Cardial. Ele tem 41 anos, ele estava na residência dele, quando criminosos atearam fogo na casa. A casa dele fica na rua Paracaína, em Pau da Lima. Ele acabou morrendo queimado. E agora, nesse momento, os peritos do DPT estão removendo o corpo desse senhor de 41 anos, José dos Santos Cardial. Um crime que aconteceu essa noite. Várias viaturas da polícia estão ali posicionadas. E aí a gente está mostrando aí, nesse momento, com um efeito em cima da imagem, que o corpo está sendo retirado, nesse momento, agora pelos peritos da Polícia Técnica. Várias viaturas estão posicionadas, da Polícia Militar e da Polícia Civil, na entrada. É um local difícil de acesso. É um caminho aberto por entre a mata, aqui do lado do condomínio Colina Azul, que é um condomínio famoso, que existe aqui no bairro do Pau da Lima. A gente mostra aí. São quatro viaturas. Uma da Polícia Militar, duas da Polícia Militar, uma da Polícia Civil e, além disso, o Rabecão, o veículo que é utilizado pela Polícia Técnica para remover os corpos das vítimas da violência em Salvador. Portanto, informação exclusiva ao vivo, em tempo real, pelo helicóptero Agra Dourada, mostrando a remoção de uma vítima aí da violência aqui em Salvador. O José dos Santos Cardial, morto aos 41 anos, quando atearam fogo na casa dele, na residência dele, na rua Paracaína, em Pau da Lima, Varela. Não, as imagens estão aí. Aliás, o mosaico também está caminhando com o defunto ali, né? O Álvaro tem sido rápido com esse mosaico. E a turma socorrendo mais um cidadão vítima da violência nessa cidade. O Adel, essa área aí dá acesso a Mato Escura, não é isso? Também. Tem ligação com o Mato Escura, onde fica o Complexo Prisional de Salvador, do estado da Bahia. E esse corpo, a gente percebe, está pesado, porque os rapazes precisaram parar para descansar e depois continuar a viagem. Porque é um longo trajeto, uma área de difícil acesso, uma ribanceira, e o Rabecão não tem acesso. Tem que ficar à distância e o corpo ser transportado até o Rabecão, que o levará para o Instituto Médico Legal de Nascimento Rodrigues. Aí agora é com o DPT, Departamento de Polícia Técnica. A morte violenta, né? A casa aí, ó. A casa aí, sim. A morte violenta. Carro não chega aí, automóvel, né? Não, não chega. O helicóptero Águia Dourada chegou. Essa é a vantagem da nossa Record Bahia, com o nosso Águia Dourada, com exclusividade para você. Olha o Rabecão lá em cima. Está em casa, hein? Na rua principal. Agora sim, ó. É um rapaz, uma escadinha ali, ó. É para finalizar o trajeto. São os policiais retornando, né? Levantamento cadavérico. Aí é DHPP e área da décima delegacia, localizada em Pau da Lua. Ok.